E aí, mano, o que que tá acontecendo aí? É que meus malores estão estragados. Como estragados? Não tão funcionando? Não, mas eles tão funcionando, mas tem umas partes quebradas. Esse malore aqui tá tudo certo com ele. Esse aqui, ó. Eixi, nossa, já era. Esse aqui que a gente acabou de arrumar tudo certo. Mas esse aqui tá travado pra caramba, né? É, esse aí tem que abrir ele. Tem que abrir. Esse aqui eu ganhei do Churis, ele quase não gira, ele tá muito pesado. Tá pesado? Então liga pra mim ver. Ó, eu vou ligar. É? Quero ver. Liga lá. O que que tá acontecendo com ele? Esse fio aqui, ó. O fio dele é muito grande esse daqui. Ah. Tem uns ventiladores com um fio grande, né? Fio grande. Que é pra ligar ventilador, tipo... Tem um apêzinho, acho que esse aqui é pra uns dois metros de distância. Tem certeza que vai dar? Não vai dar. Tem que soltar tudo, mano. Solta tudo o fio. É, eu acho que não vai dar pra... Deixa eu... Aí, ó. Liga pra mim ver. O que tá acontecendo com o seu ventilador? Ih, Pietro. Nem foi, cara. Nem ligado, tá ligado. Ó. Não? Desliga, desliga, desliga. Aí, foi. Caramba, velho. Ele tava no um, né? Não, ele tava no dois. Nossa, como... O três ele foi, né? O três é mais forte. Tem que passar o óleo nele. A gente passa... Tem que abrir, mano. Não, teve um dia que nós tava fazendo um vídeo só com os antigos, que era com esse aqui. Cara, a gente só ligava ele e não girava. É? Caramba, Pietro. E agora, velho? Com dois Malori Bom e dois Malori que estão estragados. Com dois Malori Bom. Que é esse. Esse aí tá funcionando? Tá. É? Deixa eu ligar ele. Ó, esse tá bom, hein? Ó, esse é potente, hein? Esse aqui é o do... O do motor de cadencinho. Esse tá potente, hein, Pietro? Esse aqui é potentinho. Esse aqui eu vou ter que segurar na capa pra ligar ele. Ou eu não vou ligar, mas eu vou ligar ele segurando assim, ó. Aqui, a capa dele, ó. Ih, cara, esse aí tá tudo quebrado. Tudo quebrado. É a caseira dele. Ah, o que aconteceu aí? Quebrado, passa. Nossa, tá muito quebrado, hein? Pautando esse pedação. É. Ixi, já era isso aí. Se pra colar isso aí, dá um trabalho federal, hein? E ainda sabe quem quebrou? Você, ué? Não tem outro. É. Eu sou o arrumador e quebrador de ventiladores. Ixi, nossa, cara. O que você quer que eu faça com um negócio desse? Mas, pai, é a única forma de arrumar, de... Eu gosto de arrumar, né? Por isso que eu quebro. Ah, tá bom. Tá bom que você gosta de arrumar, por isso que você quebra. Uma conversa sem... Sem inexo, né? O que que você quer que eu faça com um nexo? Inexo é alguma coisa que você anexa. E o que que é uma coisa que você anexa? Qualquer coisa. Eu posso pegar e colocar um... Aí, nesse narizão teu aí, eu posso anexar um nariz de palhaço. É sério, pai? Sim. Por que que você vai fazer uma coisa? Ué, você não falou o que que é anexar? Não, eu disse o que que era anexar. Ué, isso aí. Eu posso colocar um nariz de palhaço. Isso é anexar um nariz de palhaço e nesse teu narizão imenso aí. E eu posso... Como diz a tua avó, Neide, esse narizão de palhaço. É sério? Não, não. Claro que não. É assim. O que que você tá fazendo? É, eu tô desenrolando o filme. Ah. Você tá desenrolando. Você tá enrolando. Enrolando? É. Por que que você não... Liga o outro primeiro. Esse aqui? Depois você liga esse. O outro também não tá fazendo? Não, não. Cara, esses Mallory, eu não sei, viu, cara. Eu gosto da Mallory, mas... O ventiladorzinho pra travar, pra dar problema... O grafite, o Mallory, um dos mais travados dos Mallory. Caraca, vai... Esses Mallory... Você tá desmontando ele por quê? Qual? Esses Mallory. Ah, é verdade. Você falou que ia arrumar, né? Mas você vai arrumar hoje? Hoje não, não. Só todo mundo... Esse aqui eu tirei a capinha pra deixar mais bonitinho, né? Porque... Sei. Ele... Eu não gosto muito porque ele com capa por capa... Porque com a capa não aparece muito a L. Ah, não aparece muito a L. Ela já rodou lá, ó. Já ligou. Esse tá ligado. Esse tá bom, cara. Só quero ver se ele demorará um pouco pra parar. Porque tem... Não, ele demora pra parar. Você sabe que esse aí... Ah, até... Não ainda demora não, velho. Já morreu já esse motor aí. É, ele não demora muito porque ele só tem quatro passos. É, o que que tem a ver as passos? Mas ele tá bom. Esse é novinho, né, cara? Porque as passos são fininhas. E esse aqui? Você conseguiu ligar ele? Esse aqui eu vou ligar ele. Daí eu vou... Esse aqui eu vou ter que segurar assim a capa dele. Então coloca lá, liga lá pra nós ver se ele tá funcionando. É, eu vou... Deixa eu fazer um negócio aqui no cantinho. O que você tá fazendo, ó? O que você tá fazendo, ó? O que você tá fazendo? Ah, umas ideias. Tá ligado. Olha, quase quebrou toda a capinha. O que ele não tá ligado? Tá ligado, ó. Avisei você. Você deixou ali, ó, ligado, cara? Oxe, mas eu não tinha deixado... Não, não, não tinha deixado desligado. Oxe, o que que tá acontecendo aqui? Ei. Ei. É. Um, dois. Zero. Vai lá, liga lá, cara. Tá. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Sei o que tá acontecendo com o tipo de... Ei, ei, ei. Vai lá, liga lá. Coloca lá pra nós ver. Dá um pouquinho. Aí. Ligou? Tá funcionando. Pera, pá. Liga lá, cara. Você vem aqui arrumar. Coloca lá. Tá invertido? Eu sei. Vamos, vamos, vai. Liga lá que nós vamos descobrir onde tá o neutro dele. Pronto. Agora vem aqui descobrir o neutro dele. Vai lá. Aí o neutro. Tá certinho. Não. Tá. Ah, vem cá te mostrar um negócio. Vem aqui que eu vou mostrar pra você. Hã? O que que tá errado aqui no neutro dele? Tá vendo a bolinha? A bolinha é o neutro. E onde tá a bolinha? Na outra bolinha. Você tá olhando de costa a parada e quer que dê certo. Você entendeu, meu chapa? Pronto. Agora é só arrumar. Agora liga ele. Agora você tá aí? Arruma ele. Liga ele pra nós ver. Os malos ali do Pietro tão tudo destruídos. Não, só tem esse aqui que é novinho, galera. Pronto. Aí, ó. Olha aí, ó. Ah, tá bom, rapaz. Tá funcionando. A única coisa é... Algumas coisinhas que precisa arrumar. Essa é a desse malo aqui. Que nós trocamos, que a dele... Ah, a desse malos colocou aqui? Ó, não solta aí que... Não vai pegar. Não vai pegar. Daqui a pouco eu quero ver só pedaço de capinha jogando longe. E por que desligou? Porque eu quero mostrar... Ó, eu vou desligar aqui, ó. O que que você quer mostrar? Eu vou desligar todos os malos. Esse aqui é um... Por que você vai desligar? Esse aí tá travadão, né, cara? Olha, ele tá rápido. Olha lá, ó. Olha como para. Tá muito preso o motor. Ele gira com a força, né, cara? Ele gira com a força. Caramba, tem que abrir, Pietro. Esse malo... Esse aqui é o que... Entre esses dois, eu acho que um dos dois é o que mais demora. Eu não sei como eu posso dizer, mas eu acho que esse branquinho... O que mais demora? É um fresh. É um flash. É flash ou é fresh? Esse aqui é flash. É flash? Mas não é um R, tá lá? É flash, ó. Só que é... É flash. Flash só. Flash é com L. Então é freche. É freche. É o que tá escrito aí. Freche. Mas, Pietro, então beleza. Você quer fazer uma batalha desses dois? Faz isso aí. Como se eu tenho que segurar um? Tá, primeiro eu vou ligar esse aqui. Depois esse aqui. É como que eu vou desligar? Liga aí, ó. Deixa que eu te ajudo. Vai lá, liga lá. Ah, então liga. Eu vou te ajudar. Aqui, ó. Vou ligar esse aqui. Isso. Segura. Vou segurar pra você. Então você tira, ó. Também tá na 3. Ah, e aqui também tá na 3. Esses dois são na 3? Vai lá. 3, 2. Ele quer testar, galera, pra ver qual... O freche é o que mais demora. Vem aqui, velho. O freche é o que mais demora. É nada. É nada, ó, galera. Ele quer provar com os motorzinhos tão livres. Aí, ó. O que você arrumou ontem, deu um couro já. Nossa, esse aqui, esse aqui. É, mas... Esse aqui que nós soltamos ele. Soltamos. Nós passamos um lubrificante, né, filhão? Esse é... Ó, ó. Então, ó, ó. Pra ficar legal, tinha que abrir eles. E arrumar. Não, na verdade, assim, ó. Esse aqui, ó, o malo luxo, tem que abrir ele e arrumar isso no tempo. A gente tem quatro tipos de mal. A gente tem o elegância. O elegância. O freche. O freche. O boreal. Esse é boreal? É, esse aqui é boreal. É? É boreal. E o outro é o luxo. E esse aqui é o luxo. Tem... Eu acho que esse aqui só são os quatro tipos. Galera, se tiver mais algum modelo de mala de ferentão... 30 centímetros? É, de 30 centímetros. Manda aí nos comentários. E deixa o like. Olha, esse... O primeiro malo que eu consegui foi esse. E ele vê... O motor dele veio sem funcionar. Ah. Daí o segundo malo já foi esse aqui que eu ganhei do tio Liddy de aniversário do ano passado. Ah. Esse aqui foi um amigo da escola que achou do bicho e me deu. Que te deu. Esse aqui foi ele que me deu. E esse aqui eu ganhei de aniversário da minha avó. Esse branco aí a gente arrumou, né? Mas ele veio muito destruído, né, Pietro? Essa capinha veio toda suja, tá? Nós tentamos restaurar a capinha, mas não tem o que fazer. O plástico da capinha já tá... Ele tá... É, ele tá esfarelando, né, Pietro? É, se você, tipo... Só de você mexer, assim, nessas palhetinhas aí, já ela vai esfarelando o plástico. Ô, Galaninha, pra você não saber o que é esfarelando, quando você... Quando o plástico tá bem velho e você passa a mão, ele vai, tipo, sair no pozinho. É, sair no partícula, né? É, vai sair nas partículas. É, mas não tá difícil de não recuperar. Espero que chegue aí um... A gente consiga umas peças, né, Pietro? É. Pode ser desse tipo de malo, eu... Não, a gente quer, a gente quer desse aí, do flash, né? Quer ver se acha pra ficar tudo originalzinho e fica legal, ó. Porque o luxo aqui é original. Ah, claro que o... Aquele cinza lá, como que é? O grafite, né? É. Esse lá é novinho, né? Então... Agora os outros três aqui são tudo remendados. Tudo remendados? É, não, o outro aqui é original. O luxo aqui, o marrom, é original. As peças, tudo original dele. Esse aqui... Ah, não, esse aqui... Esse também é original. Não, só a hélice. É, a hélice não... Mas a hélice não muda nada, filhão. Agora o preto aqui que você falou que é o boreal, que você falou, ó. É. Essa aí é uma gambiarra do caramba. Não, hélice de mala de boreal branco... É, a capinha, a capa da frente, a capa traseira e a capa do motor e essa peça aqui que prende a capa, a capa... É, é tudo dele. O pedestal, o pescoço é de môndia, o motor é de cabeça e com... Isso aí é uma... É uma gambiarra do caramba. É uma gambiarra do caramba. Não, o fluizinho aqui é de britânia. É essa paradinha de rodar a cabeça de cadena. Ah, tá. Tem vários tipos de peça diferente. Claro, esse tipo de peça. Ô, galerinha, pra quem não sabe o que é o pescoço do ventilador, o pescoço é essa peça aqui que prende a cabeça do ventilador do pedestal e essa peça aqui, ó. Também é tudo de môndio, né? Tudo de môndio. Nós fizemos uma gambiarra. Nós fizemos uma gambiarra e uma gambiarra das grandes. Isso aí, Pietro. Liga os ventiladores pra mostrar pra galerinha que estão tudo funcionando. Liga lá. Agora eu vou desligar o flash. É. Tem certeza? Não é pro outro lado? Roda pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Roda, roda. Mais. Mais um. Isso. Agora você desligou. Você desligou, cara. Tá na um. Tá não. Tá no zero. Não é um flash. No zero. Sim. Tá na um. Ah, tá. Então vira pro outro lado. Agora sim. Agora tá no zero. Vai lá. Então liga ali pra mostrar pra galerinha que tá tudo funcionando. Claro que aí já viram. E fechou. Esse aí liga também. Esse aí que é o travado. Galerinha, eu prometo que no próximo vídeo que nós fizer dos Mallory, nós vamos arrumar esses dois. O branco. Esse aqui que tá desligado. O branco e o luxo aqui, que é o marronzinho. Aí, gente, o fio desse aqui é de ar quentinho. É tudo lembrado esse aqui. Tá funcionando. O importante é... Passou fita. É. O único coisa. O importante é que tá funcionando. Aí, ó. O importante é que tá funcionando. Aí, galerinha. Que show de bola. Todos funcionando. É um quarto Mallory de mesa. De 30 centímetros. 30? É 30. Esse aí não é 30 centímetros? Eu não sei se esse aqui é 30 ou ele é 40. Eu acho que esse aqui é 40. Será? Liga pra mim ver. O que tá acontecendo com o seu ventilador? Ih, Pietro. Nem foi, cara. Nem ligou essa liga. Ó. Não? Desliga, desliga, desliga. Aí, foi. Fala, galera. Beleza. Aqui é o Pietro Natal. E o abraço de hoje, galerinha, vai para o Pedro e o João do canal. Pedro JJ Ventiladores. Errou tudo. É Pedro Mano e JJ Ventiladores. É Pedro Mano e JJ Ventiladores. Isso, mas manda um abraço pro Pedro e o João, que são do canal. Um beijo e abraço no fundo do coração. Pedro e João? Não é Pedro e João. É Pedro e João. Eu disse Pedro e João. Ah, sei. Também tem aqui, Pedro, o Gabriel Machado. O Gabriel Machado. É isso. Ele é o filho do Marcos Paulo. Adora você. Diz que é fascinado por ventilador. E adora seus vídeos. Manda um abraço pro Gabriel Machado, Pietro. Um beijo e abraço no fundo do coração, Gabriel Machado. Pra parar pra pensar, o sobrenome dele é Machado. É Machado, Pietro. E também tem, Pietro, o Braia. O Braia é o filho da... Braia. O bonito Camboriú, né, Pietro? Já fomos uma vez lá. Cara, nós andamos do bondinho. É, nós. Na Roda Gigante nós ainda não fomos. E eu não vou na Roda Gigante. Eu vou. Você vai, Nato. Você não é tão corajosa assim. Na Felina Tirolesa. Nós correu naquele carrinho que tem lá em cima, na serra lá. É, é verdade. Aquele... Nossa. Tô de mal. É, ô, galerinha. Pra vocês que não viram o vídeo de Balneário Camboriú, volta uns vídeos atrás. É, temos um vídeo. Mas manda um abraço pro Bernardo e para de enrolar. Um beijo e abraço. Isso, um abraço pro Bernardo e pra Heloísa. Heloísa. Abraço, Heloísa. Esse, a mãe do Bernardo. Também, Pietro, tem o Danilo. O Danilo é o filho da Lídia, Pietro. Manda um abraço e um beijo para o Danilo. Um beijo e abraço no fundo do seu coração, Danilo. Também, Pietro, tem aqui o filho da Lari. Acho que é Lari Santos. O nome dele é difícil, Pietro. É Edver. Edver. É, tem três aninhos. Adora você. A mãe dele falou que ele ama ventilador, Pietro. Manda um beijo e um abraço pro Edver. Um beijo e abraço no fundo do seu coração, Edver. Ah, e se nós tivermos errado, corrija aí o seu nome. É, talvez eu não subpronunciar o nome dele, viu? Se eu errei, me perdoe. Mas, manda um abração pro Edver. Edver. E aí, mano? O que que tá acontecendo aí? É que meus manos estão estragadas. Como estragados? Não tão funcionando? Não, não é isso. Eles tão funcionando, mas tem umas partes quebradas. Esse, Malori, aqui, tá tudo certo com ele. Esse aqui, ó. Nossa, já era. Esse aqui que a gente acabou de ramar do processo. Mas esse aqui tá travado pra caramba, né? É, esse aí tem que abrir ele. Tem que abrir. Esse aqui que eu ganhei do Churito. Ele quase não gira, ele tá muito pesado. Tá pesado? Então liga pra mim ver. Ó, eu vou ligar. É, quero ver. Liga lá. O que que tá acontecendo com ele? Eu vou enrolar esse fio aqui, ó. O fio dele é muito grande esse daqui. É. Tem uns ventiladores. Que bom, né? Um fio grande, né? Fio grande. Que é pra ligar ventilador, tipo... Tem uma bezinha, acho que esse aqui é pra uns dois metros de distância. Tem certeza que vai dar? Não vai dar. Tem que soltar tudo, mano. Solta tudo o fio. É, eu acho que não vai dar mesmo. Aí, ó. Liga pra mim ver. O que tá acontecendo com o seu ventilador? Ih, Pietro. Nem foi, cara. Nem ligado pra ligar. Ó. Não? Desliga, desliga, desliga. Aí, foi. Caramba, velho. Ele tava no um, né? Ele tava no dois. Nossa, como... No três ele foi, né? O três é mais forte. Tem que passar um óleo nele. A gente passa... Tem que abrir, mano. Não, teve um dia que nós tava fazendo um vídeo só com os antigos, que era com esse aqui. Cara, a gente só ligava ele e girava. É? Caramba, Pietro. E agora, velho? Com dois malauri bons e dois malauri que tão estragados. Com dois malauri bons. Que é esse. Esse aí tá funcionando? Tá. É? Deixa eu ligar ele. Ó, esse tá bom, hein? Ó, esse é potente, hein? Esse aqui é o do... O do motor decadentinho. Esse tá potente, hein, Pietro? Esse aqui é potentinho. Esse aqui eu vou ter que segurar na capa pra ligar ele. Ó, eu não vou ligar. Mas eu vou ligar ele segurando assim, ó. Que é a capa dele, ó. Ih, cara. Esse aí tá tudo quebrado. Tudo quebrado. Ah, o que aconteceu aí? Quebrado, passa aqui. Nossa, tá muito quebrado, hein? Faltando esse pedação. É. Ixi, já era isso aí. Pra colar isso aí dá um trabalho federal, hein? E ainda sabe quem quebrou? Você, ué. Não tem outro. É. É? Eu sou o arrumador e quebrador de ventiladores. Ixi, nossa, cara. O que você quer que eu faça com um negócio desse? Mas, pai, é a única forma de arrumar, de... Eu gosto de arrumar, né? Por isso que eu quebro. Ah, tá bom. Tá bom que você gosta de arrumar, por isso que você quebra. Uma conversa sem... Sem inexo, né? O que que você quer que anexo? Inexo é alguma coisa que você anexa. E o que que é uma coisa que você anexa? Qualquer coisa. Eu posso pegar e colocar um... Aí, nesse narizão teu aí, eu posso anexar um nariz de palhaço. É sério, pai? Sim. Por que que você é uma coisa? Ué, você não falou o que que é anexar? Não, eu disse o que que era anexar. Ué, isso aí. Eu posso colocar um nariz de palhaço. Isso é anexar um nariz de palhaço nesse teu narizão imenso aí. E eu posso... Como diz a tua avó, Neide, esse narizão de folha. É sério? Não, não. Claro que não. É assim. O que que você tá fazendo? É, eu tô desenrolando o filme. Ah. Você tá desenrolando. Você tá enrolando. Enrolando? É. Por que que você não... Liga o outro primeiro. Esse aqui? Depois você liga esse. O outro também não tá fazendo? Não, não. Cara, esses malos, eu não sei, viu, cara. Esse é o malo. Eu gosto do malo, mas o ventiladorzinho pra travar, pra dar problema. Esse é o malo de grafite, o malo. Hã? Um dos mais travados dos malos. Caraca, vai. Esses malos. Esse aqui vai ter que deixar um pouquinho mais pra trás. Você tá desmontando ele por quê? Qual? Esses malos ali. Ah, é verdade. Você falou que ia arrumar, né? Uhum. Mas você vai arrumar hoje? Hoje não, mas eu só tô desmontando. Esse aqui eu tirei a capinha pra deixar mais bonitinha. Que é... Uhum. Sei. Ele... Eu não gosto muito dele com capa por capa, porque com a capa não aparece muito a hélice. Ah, não aparece muito a hélice. Ah, já rodou lá, ó. Já ligou. Esse tá ligado. Esse tá bom, cara. Só quero ver se ele demorará um pouco pra parar, porque ele tem... Não, ele demora pra parar. Ah, você sabe que isso aí... Ah, até... Não demora não, velho. Já morreu já esse motor aí. É, ele não demora muito, porque ele só tem quatro passos. É, o que tem a ver as passos? Mas ele tá bom, esse é novinho, né, cara? Porque as passos são fininhas. E esse aqui? Você conseguiu ligar ele? Esse aqui eu vou ligar ele. Daí eu vou ter que segurar assim a capa dele. Então coloca lá, liga lá pra nós ver se ele tá funcionando. Pera, eu vou... Deixa eu fazer um negócio aqui no cantinho. O que você tá fazendo, ó? Vem com ele. Temos ideia. Tá ligado. Olha, quase quebrou toda a capinha. Ainda ele não tá ligado. Tá ligado, ó. Avisei você. Você deixou ali ligado, cara? Oxe, mas eu não tinha deixado ligado. Eu tinha deixado desligado. Oxe, meu, o que tá acontecendo aqui? Ei. Ei. Pera. Um, dois, dois, dois. Zero. Vai lá, liga lá, cara. Vem com ele. O que você tá fazendo, ó? O que você tá fazendo? Sei lá o que tá acontecendo com o deslocamento. Ei, ei, ei. Vai lá, liga lá. Coloca lá pra nós ver. Dá um pouquinho. Aí. Ligou? Tá funcionando. Pera, pai. Não, liga lá, cara. Você vem aqui arrumar. Pera. Coloca lá. Tá divertido? Eu sei. Vamos, vamos, vai. Liga lá que nós vamos descobrir onde tá o neutro dele. Pronto. Agora vem aqui descobrir o neutro dele. Vai lá. Aí o neutro. Tá certinho. Não. Tá. Vem cá te mostrar um negócio. Vem aqui que eu vou mostrar pra você. Hã? O que que tá errado aqui no neutro dele? Tá vendo a bolinha? A bolinha é o neutro. E onde tá a bolinha? Na outra bolinha. Você tá olhando de costa a parada e quer que dê certo. Você entendeu, meu chapa? Pronto. Agora é só arrua. Agora liga ele. Agora você tá aí? Arruma ele. Liga ele pra nós ver. Os malos ali do Pietro tão tudo destruído. Não, só tem esse aqui que é novinho, galera. Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Ah, tá bom, rapaz. Tá funcionando. A única coisa é... Algumas coisinhas que eu preciso arrumar. Essa hélice aqui é desse malo aqui. Que nós trocamos, que é a dele. Ah, a desse malo você colocou aqui? Ó, não solta aí que... Não vai pegar. Não vai pegar. Daqui a pouco eu quero ver só pedaço de capinha jogando longe. E por que desligou? Porque eu quero mostrar. Ó, eu vou desligar aqui, ó. O que que você quer mostrar? Eu vou desligar todos os malos. Esse aqui eu vou... Por que você vai desligar? Esse aí tá travadão, né, cara? Olha lá, ó. Olha como para. Tá muito preso o motor. Ele gira com a força, né, cara? Caramba, tem que abrir, Pietro. Esse malo... Esse aqui é o que... Entre esses dois, eu acho que um dos dois é o que mais demora. Eu não sei como eu posso dizer, mas eu acho que esse branquinho, que é o Fresh. Que mais demora. Flash! É um Fresh. É um Fresh. É um Flash. É Flash ou é Fresh? Esse aqui é um Flash. É Flash? Mas não é um R, tá lá? É Flash, ó. Só que é... É Flash. Flash só. Flash é com L. Então é Fresh. É Fresh. É o que tá escrito aí. É Fresh. Mas, Pietro, então beleza. Você quer fazer uma batalha desses dois? Faz isso aí. Como se eu tenho que segurar um? Tá, primeiro eu vou ligar esse aqui. Depois esse aqui. E como que eu vou desligar? Que ideia, nossa. Deixa que eu te ajudo. Vai lá, liga lá. Você segura. Ah, então liga. Eu vou te ajudar. Aqui, ó. Vou ligar esse aqui. Isso. Segura. Eu vou segurar pra você. Então você tira. Aqui tá na 3. Ah, e aqui também tá na 3. Esses dois são na 3? Vai lá. 3, 2. Ele quer testar, galera. Pra ver qual... Segura o... Vem aqui, velho. O Fresh é o que mais demora. É nada. É nada, ó, galera. Ele quer provar que os motorzinhos estão livres. Aí, ó. O que você arrumou ontem. Deu um couro já. Nossa, esse é... É que esse aqui... É, mas... Esse aqui que nós soltamos ele. Soltamos. Nós passamos um lubrificante, né, filhão? Esse é... Ó, ó, ó. Então, ó, ó, ó. Pra ficar legal, tinha que abrir eles. E arrumar. Não, é o que... Na verdade, assim, ó. Esse aqui, ó. O... O... O Maluri Luxo. Tem que abrir ele e arrumar esse motor. A gente tem 4 tipos de mal. A gente tem o Elegance. O Elegance. O Fresh. O Fresh. É Boreal. Esse é Boreal? É, esse aqui é Boreal. É? É Boreal. E o outro é o Luxo. E esse aqui é o Luxo. Tem... Eu acho que esse aqui só são uns 4 tipos. Galera, se tiver mais algum modelo de mala de diferente... 30 centímetros. É, de 30 centímetros. Manda aí nos comentários. E deixa o like. Ó, esse... O primeiro Maluri que eu consegui foi esse. E ele vê... O motor dele veio sem funcionar. Ah. Daí o segundo Maluri já foi esse aqui que eu ganhei do Tio Rídeo de aniversário do ano passado. Ah. Esse aqui foi um amigo da escola que achou o lixo e me deu. Que te deu. Esse aqui foi ele que me deu. E esse aqui eu ganhei de aniversário da minha avó. Esse branco aí a gente arrumou, né? Mas ele veio muito destruído, né, Pedro? Essa capinha veio toda sozinha, tá? Nós tentamos restaurar a capinha, mas não tem que fazer. O plástico da capinha já tá... Ele tá... É, ele tá esfarelando, né, Pedro? É, se você, tipo... Se você... Só de você mexer assim, na... Nessas palhetinhas aí, já ela vai esfarelando o plástico. Ó, Galera, pra você não saber o que é esfarelando, quando você... Quando o plástico tá bem velho e você passa a mão, ele vai, tipo, sair no pozinho. É, sair no partícula, né? É, vai sair nas partículas. É, mas não tá difícil de não recuperar. Espero que chegue aí um... Um marido. A gente consiga umas peças, né, Pedro? É. Pode ser desse tipo de marido ou... Não, a gente quer desse aí, do flash, né? Quer ver se acha pra ficar tudo originalzinho e fica legal, ó. Porque o luxo aqui é original. Claro que o... Aquele cinza lá, como que é? O grafite, né? É. Esse lá é novinho, né? Então... Agora os outros três aqui são tudo remendado. Tudo remendado. É, não. Não, o outro aqui é original. O luxo aqui, o marrom, é original. As peças, tudo original dele. Esse aqui. Ah, não. Esse aqui também é original. Não, só a hélice. É, a hélice não... Mas não é a hélice, não muda nada, filhão. Agora o preto aqui, que você falou que é o boreal, que você falou? É. Essa aí é uma gambiarra do caramba. Não. Hélice de mala de boreal branco. Hum. É... A capinha... A capa da frente, a capa traseira e a capa do motor. E essa peça aqui que prende a capa. É. É... É tudo dele. O pedestal e o pescoço é de môndia, o motor é de cabeça e com... Isso aí é uma... É uma gambia. É um guizinho de cabeça. De cadeira não, de britânia. É uma gambiarra do caramba. Não, o fluizinho aqui é de britânia. Essa parada de rodar a cabeça é de caderno. Ah, tá. Mas isso aí. Tem vários tipos de peças diferentes. Vários tipos de peças. Ô, galerinha. É, pra quem não sabe o que é o pescoço do ventilador, o pescoço é essa peça aqui que prende a cabeça do ventilador do pedestal e essa peça aqui, ó. Também é tudo de môndio, né? Tudo de môndio. Nós fizemos uma gambiarra. Nós fizemos uma gambiarra e uma gambiarra das grandes. Isso aí, Pietro. Liga os ventiladores pra mostrar pra galerinha que estão tudo funcionando. Liga lá. Agora eu vou desligar o flash. É. Tem certeza? Não é pro outro lado? Roda pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Roda, roda. Mais. Mais um. Isso. Agora você desligou. Você desligou, cara. Tá na um. Tá não. Tá no zero. Uhum. Feito. No zero. Sim. Tá na um. Ah, tá. Então vira pro outro lado. Já tava assim. Ah, agora sim. Agora tá no zero. Vai lá. Então, liga ali pra mostrar pra galerinha que tá tudo funcionando. Claro que eles já viram. E fechou. Esse aí liga também. Esse aí que é o travado. Galerinha, eu prometo que no próximo vídeo que nós fizer dos Mallory, nós vamos arrumar esses dois. O branco. Só a parte que tá desligado. O branco e o luxo aqui, que é o marronzinho. Aí, gente. O fio desse aqui é de ar quentinho. É tudo remendado esse aqui. Tá funcionando. Mano, o importante é... Passou fita. É, é importante. A única coisa. O importante é que tá funcionando. Obrigado. Aí, ó. O importante é que tá funcionando. Aí, galerinha. Que show de bola. Todos funcionando. Quatro Mallory de mesa. De trinta centímetros. Trinta. É trinta. Esse aí não é trinta centímetros. Eu não sei se esse aqui é trinta ou ele é quarenta. Eu acho que esse aqui é quarenta. Será? Não sei. Depois eu vou olhar. Mas é isso aí, Pietro. Falou um tchau pra galerinha. Vou desligar o freco e eu vou olhar aqui. Não, chega. Vou desligar. Vai lá. Esse aqui é... Quarenta centímetros. Quarenta. Então é isso aí. Galerinha. É isso aí. Deixa o like no vídeo. Compartilha. E tchau, Pietro. E tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Fui. Fui.